Oi pessoal, essa é mais uma aula de exercícios de processo de informação da UFABC. A gente está falando de estruturas de seleção ou estruturas condicionais. E essa é mais uma aula onde a gente vai discutir um exercício, a revisão, a parte final da revisão de exercícios que foram dados. Como sempre, você pode acessar a nossa sala de discussões para tirar dúvidas, enfim, o Discord está nesse QR Code aqui. Tá legal? Bom, o exercício que a gente vai resolver nesse vídeo é resolver o código de Rémin. O que é o código de Rémin? Bom, o código de Rémin é um código de correção de erros, né? Então ele não só indica caso tenha havido algum problema na transmissão de dados, né? E aí teve, por exemplo, um bit que virou de 0 para 1, 1 para 0, mas ele também ajuda a gente a corrigir esse erro, né? Aqui, nesse exercício, então a gente vai estar trabalhando com o código de Rémin, uma mensagem com 7 bits e com 3 bits de paridade, é o que o enunciado diz para a gente. E aí a gente vai estar mandando esse código e a gente quer saber se esse código que a gente vai receber, ele é um código que está correto, ou seja, não tem nenhum erro detectado, ou não, se foi detectado um erro. Como que funciona o código de Rémin? O código de Rémin funciona com paridade, né? Então o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar os três primeiros, os três primeiros, os três primeiros bits, né? Então ele vai pegar esse bit 0, esse bit 0, esse bit 0. Quantos uns tem aqui dentro desses três primeiros bits? 0, né? 0 bit 1. Então a paridade, 0 é par, então a paridade é 0. Então esse 0 aqui, né? Por que que é esse 0? Porque o nosso código de Rémin são 7 bits no total, 3 de paridade. O que sobra? 4, né? Para a mensagem. Então os quatro primeiros bits são mensagem, os três últimos são os bits de paridade. Então, três primeiros bits. Tem quantos uns? 0. 0 é par, bit de paridade, 0. Segundo, terceiro e quarto elemento. Tem quantos uns? Bom, tem 1, 1. Então o bit de paridade deveria ser ímpar, né? Ou seja, 1. Só que o bit de paridade aqui está 0. Ou seja, ocorreu um erro, né? Esse código não é um código de Rémin válido, né? Essa mensagem, essa paridade não estão batendo. Então a saída vai indicar isso, né? A saída vai indicar que houve um erro nesse cara aqui. Mais especificamente nesse caso aqui, houve um erro nesse segundo bit aqui, né? Que deveria ser 1, mas está como 0. Vamos ver o próximo exemplo aqui. Nesse próximo exemplo. Pega os três primeiros bits. Esses três primeiros bits. Eu tenho dois uns. Dois é par, então o bit de paridade desse cara tem que ser par. E é, né? Está aqui. Zero é par. Beleza. Próximo grupo. Próximo grupo é esse grupo aqui. Um, zero, um. Quantos bits um tem nesse conjunto? Tem dois. Dois é par, então o bit de paridade tem que ser par. Vamos ver o bit de paridade como é que está. Está aqui, né? É par, tudo certo. E finalmente, o último conjunto, né? Que é esse conjunto aqui. Zero, um, zero. Note que nesse último conjunto eu estou usando inclusive o primeiro bit de paridade. Essa é uma característica do código de Heaming, né? A gente aqui só está detectando erros, mas a gente consegue detectar erros inclusive nos bits de paridade. Para fazer a correção. Então, zero, um, zero. Quantos uns tem? Tem um, um. Um é ímpar, então o bit de paridade tem que ser ímpar. E está aqui. O bit ímpar. Está tudo certo. Tudo bateu. Ok. Então, a gente vai imprimir. A gente vai fazer um programa que faça isso. E aí o enunciado dá uma dica para a gente. E ele diz o seguinte. Ele diz que para pegar o código que o usuário vai digitar como um string e para pegar o elemento naquela posição, a gente vai usar essa função aqui, charAt. Então, dado uma string Heaming, se você chamar essa função, esse método charAt, i, ele vai me devolver o caractere na posição i. E de zero a seis, são sete caracteres, então de zero a seis. Então, vamos começar a fazer isso. Vamos começar a pegar o nosso código. Estou aqui aproveitando aquele cara que a gente já tinha escrito antes. Então, vamos alterar aquele código que a gente já tinha escrito antes. O código que a gente quer testar, que é a mensagem, né, m. Então, a string, m, que é a nossa mensagem, é igual a nextLine. Vai ler a próxima linha de entrada. Opa, faltou o sc aqui, né. Vai ser ponto nextLine. Ele é nessa próxima linha de entrada que o usuário digitar. Perfeito. Aí, agora, eu preciso quebrar, né, esse código em várias, em cada uma das posições. O enunciado já disse pra gente usar a função charAt. Então, vamos usar a função charAt. Como é que isso vai funcionar? Eu vou ter que ler cada um dos caracteres da mensagem, né. Então, eu já peguei a mensagem aqui. Então, agora eu preciso pegar cada um dos caracteres. O enunciado já disse pra gente que a função charAt em uma posição, Então, ele vai devolver aqui no charAt a posição zero, né. Então, eu vou pegar aqui. Então, o character, eu vou chamar de bit zero. É a mensagem da posição zero. Muita atenção, porque esse cara aqui, ele devolve um caracter, né. Ele não devolve um número. E a gente pode querer usar o número. Então, mas por enquanto, vamos deixar esse cara desse jeito assim. Depois a gente melhora. Bom, e aí eu vou ter que repetir isso quantas vezes? Vou ter que repetir isso aqui sete vezes, né. Que são sete bits. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que não é tudo B0, a posição zero, né. Eu tenho que atualizar cada um desses 1 a 1, né. Então, aqui, vou atualizar cada um desses 1 a 1. Vou mandar ele inserir a numeração aqui, de 0 a 6. E aqui também, vou mandar ele inserir a numeração de 0 a 6. Perfeito. Perfeito, né. Feito isso, agora eu tenho que começar a verificar os códigos. Só que, olha só. Como que a gente vai fazer isso se esse cara é um caractere? Eu tenho que transformar esse caractere aqui em um número, né. Isso é fácil. Então, eu posso fazer uso daquele operador ternário que a gente viu, né. Então, se esse cara aqui for igual a caractere zero, né. Então, aqui é uma coisa de sintaxe. Textos, ou strings, são escritos delimitados por aspas duplas. Então, isso é um texto. E caracteres são escritos delimitados por aspas simples, né. Tá? Então, cada caractere é aspas simples. Então, se esse cara for igual a zero, então o bit é zero. Se não, o bit é 1. E agora, o tipo de retorno que a gente tem aqui não é mais um caractere. É um número, né. Então, eu tenho que alterar esse cara aqui, né, também. Esse cara aqui passa a ser um inteiro. E eu tenho que alterar todas as linhas de novo. Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui. Então, esse cara aqui, agora passa a ser um inteiro. E aí, eu vou escrever esse código de novo. 0, se para o caractere 0 é 0, se não, é 1. Perfeito. Tá tudo, tá tudo certinho ali. Só que eu vou colocar um espaço aqui em todo mundo, né. Vou colocar um espaço aqui em todo mundo. Tá tudo igual. Olha só que coisa feia que tá acontecendo aqui. O código tá repetido várias vezes. E aí, a gente tem aquele problema que a gente já citou antes, que é, quando você repete o seu código várias vezes, o que vai acontecer é que o seu código tá mais propenso a erros, né. Por enquanto, a gente não tem muito pra resolver isso. A gente vai precisar de vetores ou arrays, né, pra resolver isso. Então, por enquanto, não tem o que fazer. Mas, fiquem na cabeça que o jeito que tá implementado não é um jeito muito legal. Bom, tem os bits 1 a 1, agora eu preciso calcular os bits, né, de paridade que deveriam ser pra comparar com os que efetivamente eu recebi. Então, o de paridade 0, ele deveria ser, né, quantos números 1 tem entre o bit 0 e o bit 2, o B0, o B1, B2. Se é par ou ímpar. Como eu já transformei ele em números aqui, o é 0 ou 1, basta eu somar B0 com B1 com B2 e verificar se o resultado é par. Se o resultado for par, ou seja, se resta a divisão por 2 for igual a 0, significa, né, isso vai dar 0 ou 1, né, se for igual a 0, significa que a paridade é par e a gente já tem o resultado, 0, direto no P0. Se não, é 1 e a gente já tem o resultado do bit aqui, 1, né. Não pode ter nenhum outro valor, porque, bom, o resto da divisão por 2 não é 0 ou é 1, né, nunca pode ser nenhum outro valor, diferente disso. A gente repete agora pro P1. Então, o bit de paridade 1, ele envolve o cálculo com um B1, B2 e B3, resta a divisão por 2, novamente, e o P2, que é o B2 mais o B3 mais o B4, resta a divisão por 2. E aí, finalmente, agora a gente tem que ver se a mensagem é válida ou inválida. A gente pode colocar aqui, boolean, a mensagem é válida, ela é válida se o bit 4, que é o bit de paridade, né, for igual ao P0, e, a gente usa esse operador lógico aqui, né, o bit de paridade 1 for igual ao bit de paridade, ao 5, né, que foi dado alguma entrada, e se o P2, finalmente, deixa eu colocar isso na mesma ordem aqui, que pode ficar confuso, né, então vamos comparar uma coisa de cada lado. Então, vamos colocar o negócio na ordem. Então, P0 é igual a B4, P1 é igual a B5, e P2 é igual ao B6. Se esses caras forem todos iguais, quer dizer que é válido, se não é inválido, né, e aí o enunciado pede pra gente imprimir erro, tudo maiúsculo, é IRR, né, se for inválido, ou OK, se for válido. Então, vamos lá. Se, né, for válido, eu posso imprimir aqui OK. Se não, eu posso imprimir erro. Uma outra maneira de implementar a mesma coisa que a gente está fazendo aqui é usando o operador ternário de novo. Como que a gente faria isso? Bom, a gente usa o printf, né, desse jeito, a gente vai imprimir um string, e que string a gente vai imprimir? Se válido, OK. Se não válido, erro. Então, a gente consegue substituir todas essas linhas aqui pra essa linha aqui, né, fica um código mais conciso, mais bonitinho, mas as duas são equivalentes, né. Pro computador não faz diferença nenhuma, isso faz diferença pra nós, seres humanos. OK. Salvei. Vamos compilar o código. Eu comentei algum erro lá. Sim, o variável válido não foi encontrado. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui eu chamei de válida, e aqui eu escrevi válido, né. Então, corrigido. Foi pro terminal. Compilei. Rodando, ele tá esperando o código, então vamos testar os códigos que foram dados denunciados, né. Então, o código denunciado é o 0, 0, 0, tem o 0, 0, esse é o código inválido, né, o primeiro daquela tabela. Ele indicou como erro. Muito bem. Agora um outro. Indicou que tá tudo certo. Tudo OK, né. Então, tá aqui o nosso código, que verifica o código de Hevin, ele só verifica se tem um erro, ele não faz a correção, mas o código de Hevin, ele também permite que a gente faça a correção, determinar qual é o bit que foi invertido, né, baseado nos bits de paridade, e corrigir. Tá legal? Bom, de exercícios de seleção são esses. Então, a nossa próxima aula vai envolver laços, né. Até lá.